Efeitos visuais associados ao som de uma bateria e de uma guitarra é o que nos espera hoje, dia 13 de junho, aqui na Black Box, com os The Flying Codfish. Então, vocês são alunos da EZAD e esta noite será a apresentação de um projeto final. O que é que podemos esperar para a noite de hoje? Um concerto de bacalhau voador, o primeiro concerto fora do estúdio deles. Estamos tão ansiosos quanto eles. E vocês vão estar a ser avaliados de que forma? O nosso professor vai cá estar a assistir ao concerto e depois vai julgar pela qualidade do som que estiver, principalmente. E porquê que escolheram esta banda? Principalmente pela facilidade de acesso entre aspas aos artistas, eles são cá das Caldas, nós conhecemos antes, previamente ao concerto e achámos que não seria também... Ou seja, nós, em vez de queremos ser demasiado ambiciosos e trazer projetos demasiado complicados, também há um projeto, só é dois, baterista e guitarrista, peço desculpa. E sim, acho que foi isso. E haverá também muita interação com a imagem, com o som? Sim, eles têm um terceiro elemento que é o VJ, aliás. Apesar de a parte imagética não estar tão ligada à cadeira, queremos que a noite corra bem e fizemos esforços em termos de iluminação e a trabalhar em conjunto com o VJ para que tudo corra bem. Fale-me um pouco deste projeto, já sei que é um projeto um pouco diferente. Estou a falar em 4 Fiches. Falar em 4 Fiches é um trio em que faz parte de uma guitarra, uma bateria, um teclado tocado pelo baterista, incrível, o baterista toca teclas, e um VJ, um homem que toma conta aqui do lado visual da coisa. E pronto, e é isso. E é um projeto recente, segundo aquilo que sei. Sim, constatámos hoje que fez 6 meses desde o nosso último concerto. Exatamente, foi no dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, sim. Do ano passado. O primário início do projeto, como experiência. E este concerto acaba por ser o reformular e o reajustar melhor o que foi feito no primeiro concerto como experiência. E agora vem a ser um bocadinho mais sólido, pelo menos, de uma forma musical. E esperemos que de vídeo também. E a reação do público a este tipo de projeto? Ainda não sabemos, ainda estamos à espera disso. Também, há muitos likes e tal, mas a reação do público, vamos descobrir hoje, por exemplo, que também é a primeira vez que saímos ali da casinha, da toca, e vamos ver como é que corre. E esperemos que... E acho que sim, que vai correr tudo bem. Alguma coisa especial para esta noite? O bacalhau voador. Exato. Agora, porquê deste nome, bacalhau voador? Eu pergunto. O bacalhau voador surgiu de uma pesquisa, de nomes bastante aleatória, de um nome que deveria ser, por um lado, identificar um bocadinho o que é o português, o bacalhau, e por outro lado, ser um projeto um bocadinho diferente, então, um bacalhau voador. E aí O bacalhau voador, e aí O bacalhau voador, e aí O bacalhau voador, 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 e aí O bacalhau voador, o bacalhau voador, e aí 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 Uma mistura de som e multimédia, foi o que nos proporcionaram os alunos da EZAD, aqui na Black Box, em mais uma noite diferente. E aí E aí E aí E aí E aí